DJ Guga competição, competição dançarem nas presentes, por favor, muita atenção muita atenção, muita atenção contagem regressiva pra descer o bumbum no chão 5, 4, 3, 2, 1 com o bumbum no chão Mudar no chão Calma coração, calma coração porque a competição ainda não acabou não se tiver cansada, pede pra sair se tiver disposição, pode continuando aí agora vai com pressão com pressão vai com o bumbum no chão 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 Bumbum na no chão Bumbum na no chão Didi Guga tá tocando, vai rolar competição Competição, competição Dançarem nas presentes, por favor, muita atenção Muita atenção, muita atenção Contagem regressiva pra descer o bumbum no chão Cinco, quatro, três, dois, vai Bumbum na no chão Bumbum na no chão Calma coração, calma coração Porque a competição ainda não acabou não Se tiver cansada, pede pra sair Se tiver disposição, pode continuar daí Agora vai com pressão Com pressão, vai Bumbum na no chão 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 Cubo da Lucho Cubo da Lucho Cubo da Lucho